Uma colônia de pessoas busca sobreviver num planeta com a superfície totalmente congelada. No entanto, o gelo não é o único problema. O filme começa mostrando um lugar com a superfície totalmente congelada, e lá dentro tem duas pessoas correndo pedindo para abrir a porta. Então corta a cena para uma casa, onde uma pessoa está sendo expulsa porque está doente, e para não contaminar a colônia, o homem acaba sendo morto. Um homem chamado Sam, que estava por perto trabalhando, fica inconformado com o que viu, pois a escolha do homem morto não foi respeitada, que era caminhar na neve. Esse é um lugar onde as pessoas têm medo da gripe, pois a última matou 20 pessoas em menos de uma semana. Aquele que fica doente vai para a quarentena, se não melhorar, a pessoa tem que fazer uma escolha, morrer ou fazer uma longa caminhada na neve. Lugares como esse abaixo do gelo tinham muitas pessoas, mas com a falta de comida, a maioria morreu. Nesse lugar, as sementes são mantidas em segurança para serem plantadas em dias melhores. Algumas pessoas falam de um paraíso com o céu tão azul e com pássaros que voam tão longe que as pessoas os perdem de vista. Mas é apenas uma história. Sam conversa com Briggs sobre o que aconteceu na superfície, e ele fica pensativo quanto a isso. Mas agora eles têm um problema maior. Eles estão na colônia 7 e não conseguem contato com a colônia 5, na qual fez um pedido de socorro. O último contato foi há sete dias. Então Briggs diz para fazer um anúncio para reunir todas as pessoas no salão principal. Enquanto isso, é para o Sam ajudar o Victor com um problema no laboratório. Chegando lá, ele vê alguns coelhos mortos por falta de proteínas. E quando os coelhos não conseguem procriar, é porque as coisas não estão bem. Por isso Sam vai ver o que pode fazer. Briggs vai tirar satisfação com Mason por ter matado o Halm, e eles acabam discutindo sobre o que era certo a se fazer. Sam vai até sua namorada Kai e pede para ela pegar comida para os coelhos. Ele olha no computador e vê que Kai continua procurando a tecnologia de modificação do clima, que está em algum lugar embaixo do gelo, e é onde Sam acha que deve ficar. Mas assim que alguém conseguir derreter o gelo, Kai irá encontrar a tecnologia. No local da reunião, um homem pede para sua esposa respirar fundo, já que ela não pode tossir. Sam aparece e vê que o homem não está bem, mas ele diz que está. Em seguida, Briggs fala sobre o pedido de socorro da Colônia 5, e acha melhor conferir o que está acontecendo. Mason e outras pessoas dizem que eles têm que cuidar deles mesmos, Mas como o Briggs é o líder, e essas duas colônias fizeram um pacto de ajuda, eles vão ajudar. Sam se oferece para ir no lugar de Dexter, e Graydon também diz que quer ir, apesar de não ter experiência na superfície. Kai ficará no comando até que Briggs volte. A mulher espirra, e todos saem de lá imediatamente tampando o nariz. Então a mulher e seu marido são levados para ficar de quarentena. Mason fala para eles fazerem um teste, porém Briggs diz para esperar, de acordo com o procedimento. Mason ainda questiona sobre Kai ficar no comando, alegando que ela não conseguirá tomar decisões difíceis. Sam tem um pesadelo com ele encontrando sua mãe morta, e acorda assustado. Na sequência, ele lava o rosto, e sua namorada aparece para confortá-lo. Na manhã seguinte, os três partem em sua missão, em um planeta que está congelado há vários anos. Algumas teorias foram criadas, mas a verdade é que um dia começou a nevar, e nunca mais parou. Eles caminham bastante, até que chegam numa máquina de modificação do clima, mas tem muito tempo que ela não funciona. Eles continuam andando e chegam numa ponte que está danificada com muitos buracos, mas eles precisam atravessá-la assim mesmo. Em certo momento, Briggs quase cai, mas eles conseguem continuar. Logo em seguida, Graydon avisa os dois sobre um corpo escorado num carro. O homem está morto com uma arma em sua mão, que é recolhida por Briggs. Dentro do carro também tem duas pessoas mortas, mostrando a triste realidade que as pessoas passaram por causa do excesso de frio. Mais adiante, os três se deparam com um helicóptero e entram nele para explorar. Briggs comunica com a Colônia 7 e avisa que vão acampar no helicóptero, e que a previsão de chegada na Colônia 5 é para o dia seguinte ao meio-dia. Cooper fala que Dexter e Helena estão piorando na quarentena. Maison está querendo fazer o teste com os dois, mas isso é contra o protocolo, então Briggs fala que Cooper pode usar a força para impedi-lo. Depois Graydon encontra uma revista para homens, e Sam brinca com ele, dizendo que podem deixá-lo sozinho se ele quiser. Sam conta que foi encontrado perto dessa região. Sua família estava escondida numa mina, junta com outras famílias de mineradores. Eles cavavam todo dia para encontrar a saída, e quando os suprimentos acabaram, eles tiveram que comer os cavalos e cães. Seu pai e os outros homens foram à cidade buscar ajuda, mas eles nunca voltaram, e os outros começaram a morrer. Sam tentou salvar sua mãe e sua irmã, mas eles foram separados por uma tempestade, e ele nunca mais viu sua família. Depois disso, ele foi encontrado por Briggs. No dia seguinte, eles finalmente chegam na Colônia 5. No entanto, logo eles veem sangue na neve, mas eles não podem recuar agora. Ao olhar dentro do buraco, eles sentem cheiro de fumaça, e eles não conseguem ver o fundo com o sinalizador. Briggs começa a descer a escada, aí sim ele vê o fundo. Graydon acha melhor alguém ficar lá fora esperando, porém Sam diz que eles devem ficar juntos. Dessa maneira, os três vão até lá embaixo. Na última contagem, havia 50 pessoas, mas até agora ninguém apareceu. Tem sangue por todo o caminho, e a arma é entregue a Graydon. Eles seguem em frente e continuam vendo sangue, depois escutam um barulho parecido com alguém gritando, mas eles não sabem o que é. O próximo barulho é de alguma coisa batendo num metal, indicando que alguém está vivo. Eles vão até o lugar onde estava fazendo barulho, onde tem uma porta danificada. Sam usa uma técnica e consegue destrancar a porta, mas assim que eles abrem, não encontram ninguém. Só que ao andar mais para frente, eles percebem que tem alguém no chão. E quando tiram a coberta, o homem fica apavorado pedindo para não ser morto. Em seguida, o homem diz que eles vieram, e pede para fechar a porta. Depois que ele se acalma, ele bebe um pouco de água e pede comida. Leland conta o que aconteceu. Ele e seus companheiros fixaram uma tela de aço para fazer uma antena, e conseguiram um alcance muito bom. Eles receberam uma transmissão parcial, onde mostra um homem dizendo que a torre meteorológica conseguiu reverter o processo de congelamento. A transmissão é interrompida quando o homem diz apenas a latitude que ele está localizado. A equipe de Leland foi procurar a fonte, mas não encontrou, e eles acabaram sendo seguidos na volta para casa. Ele mostra no mapa de onde veio a transmissão, depois é informado que será levado à Colônia 7, mas ele não quer ir, pois está com medo. Sam diz que não tem ninguém, e que o encontrou por causa da batida. No entanto, Leland não fez nenhuma batida. Briggs manda avisar à Colônia 7 que eles estão voltando, porém Graydon não consegue contato. Briggs fala que Leland irá com eles, e enquanto se preparam para sair, eles escutam o mesmo som de antes e as mesmas batidas. Leland é o último a sair, então ele aproveita a chance para se trancar naquela sala. Dessa maneira, os outros vão sem ele. No caminho, eles continuam ouvindo mais barulhos, então finalmente encontram o responsável e descobrem que não é apenas uma pessoa, e sim um grupo de canibais. Uma cena que deixa todos eles chocados. O homem com a faca percebe os intrusos, mas acaba sendo morto com um tiro. Nesse momento, outras pessoas acordam e também estão com a intenção de atacar. Essas pessoas parecem mais zumbis do que humanos. Sam e os outros começam a correr, e assim inicia uma perseguição. Briggs usa uma dinamite e consegue atrasá-los um pouco. Infelizmente, Graydon está separado dos dois, e é brutalmente atacado pelos inimigos. Quando Sam e Briggs chegam, já é tarde demais. Apesar de serem apenas os dois, eles conseguem vencer os outros, e assim eles continuam em frente. Eles chegam numa escada e sobem rapidamente, e após alguns disparos, Sam fica sem munição. Ele começa a subir a escada que leva à superfície, enquanto Briggs tenta soltar a outra escada, mas assim que ele consegue, aparece um homem e começa uma luta. Após uma intensa troca de golpes, Briggs mata o homem com uma arma. Na sequência, ele encara o líder dos canibais, e também sobe a escada. Apesar de ter pessoas vivas lá embaixo, eles não podem ajudar. Então Briggs joga uma dinamite para fazer o maior estrago possível. Agora, o objetivo deles é voltar para a Colônia 7, e no meio do caminho, eles param no helicóptero novamente, pois a temperatura está caindo muito rápida. Briggs relembra a Sam que ele foi capitão do exército, mas não havia falado dessas pessoas que perdem o controle e se tornam feras. Durante a operação de socorro, foi dado alimento, mas quando a comida acabou, as pessoas com armas começaram a tirar as coisas do povo sem armas. E quando não havia mais nada para tirar, eles decidiam quem ia viver. O esquadrão de Briggs tentou impedir, mas não conseguiu. Ele e Mason eram do mesmo esquadrão, e fugiram tentando achar um lugar seguro para aquilo não acontecer de novo. No dia seguinte, Sam vê que eles estão sendo seguidos graças às pegadas na neve. E agora a colônia está em risco. A esperança deles é deter o pessoal na ponte. Briggs é o primeiro a pular o buraco, e consegue com sucesso. Depois é a vez de Sam. Os inimigos já estão perto. Briggs deixa uma dinamite acesa e corre para se proteger. Mas infelizmente, o pavio apaga. Ele diz a Sam que vai acender de novo. E é preciso usar a força para Sam deixá-lo ir. Briggs pega a dinamite, mas o vento está atrapalhando. Durante esse tempo, duas pessoas caem da ponte. Ele fica para impedir alguns deles, e num ato heróico, ele se sacrifica para salvar Sam. Dessa maneira, a ponte é destruída. Agora o líder dos canibais consegue apenas ficar olhando para Sam, que segue sua viagem bastante cansativa. Enquanto isso, na colônia, Mason diz que chega de testes e mata Helena. Logo em seguida, Kai aparece armada perguntando o que está acontecendo. Então ele diz que as coisas vão mudar. Sam chega na colônia pedindo socorro, e assim sua namorada vai correndo para ajudá-lo. Já Dexter aproveita para fugir. Kai chega até Sam, que está desmaiado, e acontece o mesmo com ela ao ser pega de surpresa. Sam acorda dentro da colônia após ficar algumas horas desacordado é quando ele dá a notícia da morte de Graydon e Briggs. Mason aparece e coloca uma algema em Sam, dizendo que as regras irão mudar. Sam pergunta sobre a Kai, mas não tem resposta. Ele fala que os canibais estão a caminho e que sabe onde está a máquina de descongelar. No entanto, Mason diz que Sam está em estado de choque e manda aplicar um sedativo nele. Quando todos saem de lá, um garoto entrega a chave da algema. Mason e Victor vão lá em cima verificar se os outros estão vindo, só que eles não veem ninguém. Kai está amarrada numa sala separada, então Sam pega um canivete e liberta sua namorada. Victor e Mason olham os monitores, e como ainda não veem ninguém, Mason acha que é besteira. Um homem vai até ele e diz que Sam escapou, então logo ele desconfia do garoto. Sam usa o satélite para procurar o degelo, e em pouco tempo ele consegue encontrar. Kai diz que é uma área de mais ou menos 12 quilômetros de céu azul. Em seguida, Sam vai no depósito pegar algumas coisas. Eles precisam avisar os outros e ir embora dali, mas são cercados por Mason e seus homens. Eles discutem para sair da colônia. Nesse momento, eles ouvem duas batidas, e ao olhar os monitores, eles veem os canibais tentando entrar. O primeiro a ser morto é o Dexter. Agora Mason acredita em Sam e diz para deterem essas coisas. Aqueles que não sabem atirar é para se esconderem no cofre. Eles se posicionam para se defender, mas infelizmente a energia é cortada, até que uma porta se abre, e eles ouvem barulho por toda parte. Um canibal entra pela tubulação e consegue derrubar Reynolds, mas os outros fogem e trancam a porta. No entanto, em outro lugar, uma mulher não tem a mesma sorte. O terror tomou conta da colônia. Outro canibal entra pela tubulação e acerta uma facada em Mason, que atira e mata o homem. Então vários canibais começam a entrar, e a situação muda drasticamente. Como as pessoas da colônia estão armadas, elas vão dando conta de conter o ataque inimigo. O problema é quando o líder aparece, ele joga uma lança e mata um companheiro de Sam. Victor, que está determinado a lutar, fica para trás e luta com o líder. Enquanto isso, os outros tentam ir para a ala principal. Victor faz o que pode, porém acaba sendo morto. Mason está sem munição e entra numa sala com algumas pessoas, e num ato de egoísmo, ele tranca a porta e deixa Sam e Kai pelo lado de fora. Os outros que estão com ele não concordam com isso e revidam. Então o casal consegue entrar na sala e mata o homem que os perseguiu. Na sequência, a porta é trancada novamente. Sam e Kai descobrem o que Mason fez. Agora eles precisam sair dali, pois estão correndo perigo. Sam arranca a porta da tubulação e fala para eles irem. O único que fica para trás é Mason, que recebe uma arma de Sam e até aponta para ele, mas não atira. Sam vai embora e Mason vê um botijão de gás perto dele. Portanto, assim que os canibais entram, ele atira e explode todo o lugar. Mas o líder se salva na tubulação. Sam se encontra com o líder e eles começam a brigar. Eles caem num lugar cheio de gaiolas e Sam vai levando a pior contra ele. Após ele levar vários socos, parece que será seu fim, mas quando ele está sendo arrastado, ele pega uma faca e acerta o líder. Dessa maneira, ele pega uma barra de ferro e aproveita para bater no homem até matá-lo. Os outros chegam à superfície. Enquanto isso, Sam procura uma forma de sair. No entanto, o caminho está bloqueado pelo fogo. Momentos depois, ele sai pelo mesmo lugar que seus companheiros. Sem ter muito o que fazer, eles decidem que vão andar. Carregando algo que Sam pegou, eles terão mais chances. Com isso, eles iniciam um novo desafio. Restou apenas uma regra para eles. Sobreviver. E assim, o filme termina. E assim, o filme termina. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti